Você pode dizer o que quiser da ASUS, mas não pode dizer que eles não se esforçam para se diferenciar. E hoje eu trouxe aqui dois notebooks deles que no mínimo provam isso com louvor, tá? Eu estou falando do ZenBook Pro Duo 15 OLED, a terceira geração da linha de notebook com duas telas grandes da ASUS, e também do ZenBook 14X OLED Space Edition, uma edição especial que não só tem especificações brabas, mas uma telinha separada na tampa externa com algumas funções no mínimo curiosas, e ainda vem com o que a ASUS promete ser um nível de resistência apropriado para viagens espaciais. Pois é, doideira, né? Eu tive a chance de passar alguns dias com cada um deles, então não é tempo suficiente para fazer um review completo, mas vem comigo agora que eu vou mostrar esses dois monstrinhos em detalhes e dar as minhas primeiras impressões de cada um. Então, primeiro o ZenBook Duo, vamos limpar um pouco a mesa para eu mostrar para vocês. Tá aqui embaixo. O ZenBook Pro Duo 15 OLED, que chega com aquele toque especial que só a terceira geração de um produto tem, tá? Geralmente, na primeira geração, as coisas são bem experimentais, né? Cheias de pequenos ou até grandes problemas. Aí na segunda geração a gente costuma ver um grande salto de qualidade em vários sentidos, mas ainda com algumas limitações. É na terceira geração que geralmente o salto não parece tão grande assim em um primeiro momento, mas os detalhes são aperfeiçoados e a gente começa a ver o verdadeiro potencial dos produtos. Foi o que aconteceu recentemente com os celulares dobráveis da Samsung, por exemplo, tanto o Z Fold 3 quanto o Z Flip 3, e agora é a mesma coisa que eu vejo no ZenBook Pro Duo 15 OLED. Por fora e até abrindo a tampa, ele tá bem parecido com o anterior. É uma máquina grande, feita com metal de boa qualidade, com acabamentos premium. A dobradiça serve não só para deixar o teclado com um ângulo um pouco melhor, mas também para levantar a tela do ScreenPad Plus, o que melhora o ângulo de visualização dela ao mesmo tempo que abre vias de ventilação aqui embaixo. O teclado continua logo abaixo dela, com teclas em tamanho cheio no padrão ABNT e com o trackpad aqui do lado direito. A ASUS até incluiu um suporte adesivo na caixa que você pode colar embaixo do notebook para deixar mais angulado ainda se você preferir aqui. Até aqui tudo muito similar à geração passada, certo? Agora vamos para os detalhes para vocês entenderem as melhorias. Primeiro, a tela principal agora é um painel OLED, o que melhora não só as cores, que já eram excelentes no modelo anterior, mas também o contraste e os tons de preto. Com HDR ligado, então a qualidade e fidelidade visual ficam melhores ainda, o que é excelente considerando que essa aqui é uma máquina especialmente voltada para criadores de conteúdo, designers e profissionais desse tipo. A resolução das telas pode ser Full HD ou 4K, com 100% da escala DCI-P3 de cores, certificação Pantone e por aí vai. A tela secundária, por sua vez, é um painel IPS LCD e também tem resolução Full HD ou 4K e é compatível com essa caneta Stylus da ASUS, que vem inclusa na caixa do notebook, tem sensibilidade de 4096 níveis de pressão, botões aqui para funções rápidas e é recarregada direto por USB-C com um cabinho que vem incluso na caixa. Até a questão da falta de um suporte para o pulso embaixo do teclado eles resolveram, incluindo também na caixa um suporte que você pode encaixar aqui quando quiser usar e aí você tem esse apoio. Ah, e ele vem também com um case para proteger o notebook no transporte e que tem um lugar para você poder encaixar a canetinha dele aqui e não perder por aí. A quantidade de portas é basicamente a mesma que a geração passada tem também. Tem uma porta HDMI 2.1, uma USB 3.2 tipo A, duas USB-C Thunderbolt 4 e uma entrada de 3,5 milímetros para fone e microfone. Quem viu meu review da geração passada vai lembrar que eu reclamei que eram poucas portas e que o fato do carregador ser no padrão USB-C fazia você basicamente perder uma delas quando precisava recarregar. E aqui eles resolveram isso também, voltando a incluir uma entrada específica para o carregador. A única perda aqui foi que não tem mais slot para cartão microSD, tá? Não se pode ganhar todas. Parte do espaço nas duas laterais é ocupado por saídas de ar que não estavam ali na geração anterior. A ASUS reformulou o sistema de resfriamento para melhorar o fluxo de ar em 36% segundo eles, permitindo também manter a performance no máximo por mais tempo com tarefas pesadas rodando. E falando em desempenho, por dentro ele também evoluiu. Agora os processadores são da 12ª geração da Intel, com opção do Core i7 ou i9. Nas memórias ele pode incluir 16 ou 32 GB de RAM LPDDR5 e vem com um SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 512 GB ou 1 TB. No lado gráfico ele vem com a GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 para laptops, que tem 6 GB de VRAM. Não é tão poderosa quanto a 3060 para desktops, mas junto com essas especificações todas já dá um ótimo caldo mesmo para tarefas graficamente intensivas. Dá até para jogar games exigentes nas horas vagas que ele aguenta numa boa. E olha que não é uma máquina gamer, tá? No lado do software ele vem rodando o Windows Windows 11 já atualizado e com o direito ao software da própria ASUS e da NVIDIA para otimizar a performance. Todos aqueles recursos, multitarefas e funções práticas específicas para a segunda tela dele também estão disponíveis aqui e foram melhorados. E comprando esse notebook até dia 15 de setembro você ganha 3 meses grátis de assinatura do Adobe Creative Cloud, o que te dá acesso ao pacote completo de softwares da Adobe. Isso inclui Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Animate, Audition e muito mais. A segunda tela até vira aquela central de atalhos customizáveis para esses softwares. Resumindo, é basicamente um laptop do sonho de consumo para designers, criadores de conteúdo, streamers, editores e outros profissionais que trabalham com criatividade. Agora vamos falar do segundo notebook que a ASUS mandou pra gente, que é o ZenBook 14X Space Edition. Pra quem não sabe, o X ali no nome em um aparelho da ASUS significa automaticamente que esse é o modelo com as melhores especificações da família ZenBook 14, tá? Já o Space Edition no nome é pra indicar que essa é uma edição especial e espacial em comemoração aos 25 anos do primeiro notebook da marca a ser enviado para o espaço. Ele vem cheio de pequenos easter eggs e detalhes relacionados à exploração do espaço. A experiência diferenciada começa já na caixa dele e se espalha por todo o processo de unboxing que a gente gravou e vai passar uns trechos aí pra vocês enquanto eu vou falando a seguir. A caixa e o notebook vem cheios de desenhos e ícones com temas espaciais, alguns até com o código Morse soletrando a famosa frase em latim ad astra per aspera, que pode ser traduzida livremente ali como para as estrelas através das dificuldades. Os acessórios vêm embalados em pacotes que lembram aquelas rações espaciais dos astronautas e o papel de parede do notebook também é tematizado. O corpo do ZenBook 14X Space Edition é de metal e ele é o único com a cor que a ASUS chama de 0G Titanium. Segundo a a ASUS, esse notebook passou por um teste de tortura de padrões de jornada espacial para verificar sua resistência contra vibrações extremas e temperaturas operacionais muito altas e baixas. Além disso, ele recebeu certificação militar 1000STD810H de durabilidade. Outro grande diferencial dele é essa telinha de 3,5 polegadas na tampa, que a ASUS chama de Zen Vision. Essa telinha pode mostrar várias animações diferentes, também com temáticas espaciais, que você pode escolher e personalizar no app MyASUS. É possível configurar essa tela até para ficar só nas animações, ou mostrar informações como hora e nível da bateria, personalizar para mostrar um texto que você quiser, ou até o seu nome, cargo e um código QR. São várias possibilidades realmente, mas a que teria mais utilidade prática, que é o código QR, acaba sendo muito limitada pela resolução baixa desse display. Se você tenta colocar qualquer coisa maior do que uma palavra só nesse código QR, ele simplesmente se torna ilegível no Zen Vision. Enfim, dá para fazer uma graça com isso, mas é só, tá? Nas especificações do ZenBook 14X Space Edition, aí o negócio realmente fica estelar, né? A tela principal é um painel OLED Touch de 14 polegadas com resolução 2,8K na proporção de 16 por 10, 100% do padrão DCI-P3 de cores e design NanoEdge, que torna as bordas ao redor do display bem fininhas. O processador é um Intel Core i7 de 12ª geração, acompanhado por 16GB de RAM LPDDR5 e um SSD PCIe de 512GB. Não tem placa de vídeo dedicada nesse aqui, só a onboard Iris Xe da Intel. O trackpad tem uma cobertura de vidro com um atalho para você ativar a função de teclado numérico nele. E no lado da conectividade, o notebook tem Bluetooth 5.2, compatibilidade com Wi-Fi 6e, duas portas USB-C USB-A 3.2 Gen 2 e uma HDMI 2.0, além de um leitor de cartões microSD e o conector de fone e microfone. Pois é, sem a entrada para carregador, porque o carregador que vem na caixa é no padrão USB-C, o que vai ocupar uma das poucas portas do notebook quando você precisar de recarga. Até o momento dessa gravação, a ASUS ainda não confirmou nem quando esses dois monstrinhos que a gente mostrou aqui agora chegam oficialmente e nem quanto eles vão custar. Mas quando esse vídeo estiver no ar, nós já devemos ter mais algumas informações lá no site do Tecmundo, então eu sugiro você dar uma olhada por lá, beleza? De qualquer forma, a minha recomendação aqui é se preparar para o back, tá bom? Esse aqui e a outra máquina que a gente mostrou são máquinas premium. Uma delas é até uma edição limitada, então com certeza absoluta não vai ser nada barato. Pra vocês terem uma ideia, o Zenbook Duo do ano passado, que a gente fez review aqui no canal, chegou oficialmente por R$ 18 mil à vista, então você já imagina o preço da versão atualizada e mais potente que eu mostrei pra vocês. Realmente não são máquinas pra quem quer e nem pra quem precisa, só pra quem pode muito mesmo. De qualquer forma, que são duas máquinas realmente impressionantes, cada uma de sua forma, isso são. Espero que vocês aí tenham curtido conhecer tanto o Zenbook Pro Duo 15 OLED quanto o Zenbook 14X Space Edition. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal pra fortalecer o nosso trabalho e se quiser contribuir pra melhorar ainda mais o Tecmundo, manda um valeu demais clicando no coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube. Dá uma olhada também no link na descrição pra conhecer o TecMe, que é o nosso clube de benefícios que inclui ali muito conteúdo legal, cursos variados e muito mais por um preço baratinho. Eu sou o Leo Rocha, e deixe arroba leobrjor no Instagram e no Twitter. Um abraço e vejo você na próxima!